Segundo o Sindicato dos Bancários, das 130 agências em Rondônia, 114 estão fechadas. Uma adesão de 85% dos bancários. Algumas estão funcionando parcialmente. A Federação Nacional dos Bancos fez uma proposta de reajuste salarial de 7,5%. O pedido dos bancários é de um aumento de 16%. Mas não é só isso. Segundo o presidente do sindicato, a pauta de reivindicações foi entregue à Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN, em agosto. E entre os pedidos está mais segurança para bancários e clientes. Diante do impasse entre instituições financeiras e bancários, quem sofre é a população. Estou lesado porque não tem ninguém para me atender no banco, fazer nova senha da internet. Temos que, às vezes, entrar em contato o mais rápido possível com os bancos, mas, infelizmente, não está sendo resolvido de nenhuma forma. Temos que, às vezes, entrar em contato o mais rápido possível com os bancos, mas, infelizmente, não está sendo resolvido de nenhuma forma. Temos que, às vezes, entrar em contato o mais rápido possível com os bancos, mas, infelizmente, não está sendo resolvido de nenhuma forma.